Eu achei que foi surreal, foi muito legal, superou as expectativas que eu tinha. Enfim, eu acho que foi uma experiência única, na minha opinião, até hoje. Nada nem parecido com isso que eu tinha vivido. Então você, se você tem oportunidade, você quer aprender, você quer buscar o conhecimento, isso é meio clichê essas frases, mas é importante você saber selecionar o que é bom, o que é ruim. E eu posso dizer com 100% de certeza, esse evento é diferente. Eu estou nele, eu estive nele e eu falo com propriedade. Aqui as coisas acontecem de verdade, aqui o conhecimento é real, a busca aqui é real. Então, galera, se você tiver de oportunidade, em 2019, venha para o TDD. Vai ser uma experiência única. Beleza? Obrigado a todos e quem sabe no ano que vem nos vemos aí. Valeu!